Estamos de volta aqui com um coração cheio de emoção, porque eu sei que você está ajudando a gente também, ajudar a Ana aqui, que a Ana tem uma doença chamada atrofia muscular espinhal. É uma doença muito rara, mas que de repente pode estar na sua família. Aquela criança que não vai brincar direito, não consegue andar direito, fraqueza nos músculos. Ele veio de São Paulo justamente para nos orientar, reumatologista, doutor Sérgio Lanzotti, que é da Vale Infusões, que lida a clínica que também está sempre com a gente, né Luquinha? Verdade, só fazer uma pergunte na nossa amiga aqui, que ela diz que o pai dela tem 57 anos, e ele tem muita dormência nas pernas e no pé, ao ponto de ficar sem andar por minutos. Diz que ele bebe muito também, né, álcool. Pode ser atrofia muscular? Não, provavelmente não. Se ele bebe muito, faz uso muito de bebida alcoólica, existe uma neuropatia que é periférica, que dá em membros inferiores, que geralmente é tratada com as vitaminas do complexo B. Porque o alcoólatra, ele deixa muitas vezes de comer, porque a bebida alcoólica passa a ser a fonte de energia para ele, né? Então ele desenvolve como se fosse uma alteração por não ter nutrientes da alimentação. nas pernas. Bom, estão perguntando aqui com que idade pode começar. O doutor disse de alguns tipos, a gente vai repetir. Mas vamos atender uma querida de São José, Luquinha? Vamos sim. Alô, boa tarde? Alô. Alô. Oi, minha linda, está um pouquinho baixo, vou pedir para você falar um pouquinho mais alto, pedra aumentar também. Qual que é a sua dúvida, amiga? Então, eu tenho esse tipo de canseira, eu subo escada e eu fico com muita dor nas pernas, eu tenho uma dor no joelho, assim, terrível entre o joelho e atrás. Principalmente quando eu vou dormir, um peso tremendo nas pernas e dor nas costas tremenda. Vou sair de saber se tem alguma coisa a ver. A minha cabeça também dói muito, eu tenho que ter, assim, ter alguma ligação com isso tudo. Não, provavelmente essa doença que você tem é uma doença de caráter degenerativo do joelho. Deve ser algum problema de artrose no joelho que quando você caminha, você tem a dor, né? E a dor de cabeça provavelmente não deve estar relacionada com esse caso, mas o caso da Ana e as doenças musculares autoimunes ou inflamatórias, elas são muito específicas e que dão sintomas muito importantes do paciente não conseguir andar. É importante a gente enfatizar, doutor, estão perguntando aqui, várias pessoas preocupadas com a idade, etc e tal. O Robson disse que a filhinha dele de 2 anos tem atrofia muscular espinhal do tipo 3. O que é esse tipo 3? Na verdade, é até estranho ela ter... 13 anos, perdão, li errado, 13 anos. 13 anos, sim. Li errado. Porque, na verdade, existe atrofia do tipo 1, que é uma atrofia que inicia intragestacional, que a criança tem movimentos menores dentro do útero da mãe, então pode ser percebido por aí. Depois tem atrofia do tipo 2, que começa dos 3 meses, normalmente até os 3 anos de idade, e a atrofia do tipo 3 é a que começa mais tardiamente, que pode ser chamada até atrofia juvenil. Ah, entendi. Por iniciar mais tardiamente. Agora, o tratamento é feito em conjunto também com outros médicos? O tratamento sempre é feito em conjunto com outros médicos, se for tratamento de manutenção da musculatura, porque é isso que a gente tenta fazer não existindo a medicação, que trata realmente, é manter a musculatura, porque se ela fica paralisada, ela não se fortalece, não cresce. Então, é fazer muita fisioterapia, do jeito que a Ana faz. Fono. Fono também, por causa dos músculos das vias respiratórias, né? Então, pode estar alterado. E esse é o tratamento que deve ser feito para todo mundo, né? Na verdade, em relação à gravidade, obviamente, uma doença que começa antes, ela geralmente é mais grave. Então, a mais grave é do tipo 1. Do tipo 1. No caso aqui, por exemplo, essa nossa amiga comenta aqui que é uma mãezinha dela, ela não tem mais forças para andar, não tem mais forças na perna, ela parou mesmo de andar e está perdendo realmente a visão. Na verdade, já perdeu a visão. Ela quer entender se pode ser algo assim. É uma senhora já, alguém de idade. Pode ser algo neurológico, do tipo degenerativo ou até reumatológico, do tipo inflamatório. Mas não é igual a Ana, não tem uma doença genética. Entendi. Ok, então. Doutor, está cheio de perguntas aqui, algumas referentes a reumatismo no sangue. A gente promete fazer um programa desse, porque eu também não conheço muito sobre esse assunto, não. As pessoas gostam muito. É, fica o convite, viu? A gente agradece demais a sua agenda ter aberto para estar aqui com a gente, doutor. Muito obrigado. É sempre um prazer recebê-lo, viu? Obrigado, eu. Obrigada. Obrigada, Marcelo, do Vale Infusões, o Lian, que está aqui com a gente. Bora, né, Zóio Verde? Ai, Jesus, vamos lá. Pato Donut. Obrigado, doutor. Obrigado a você aí de casa e pelo carinho, companhia. Amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta para falar sobre a saúde das suas unhas. É, como é que você faz o diagnóstico de doenças através das unhas? Às vezes a unha tem aquele risquinho branquinho, você fala, ah, é o esmalte. Às vezes não, pode ser problema, por exemplo, no fígado. Sabia disso? Não sabia, só. Nem eu. Vamos aprender amanhã. Vamos. Bom, bora fazer compra com o Vale Shop, bora viver. Se apega em Deus e vai ser feliz. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.